Quantas vezes você já viu uma trend na internet? Sabe o que é uma trend? É quando todo mundo faz aí um pequeno desafio, todo mundo faz aquele vídeo, um faz de um jeito, outro faz do outro, mas o intuito é o mesmo. Geralmente é nas redes sociais, TikTok, Instagram e tudo mais, né? Você já parou pra pensar, né? Será que eu daria conta de fazer? Passa na cabeça da gente, não passa? Pois é, a equipe do SBT vai testar a partir de hoje algumas trends e te mostra a partir de agora. É o Desafio Trends, gente do céu, hein? Se prepara. Desafio Trends da internet. E a família cresceu, junta, 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 todo mundo. O desafio da equipe agora tá maior, todo mundo vai participar. Miriam que ficava de fora, preparada pros desafios aí da equipe? Não, nem um pouco preparada, nunca estarei. Principalmente no de hoje, né? Agora a internet vai bater a sua porta. Exatamente. A gente vai pegar aqueles videozinhos famosos aí que bombam na internet, que todo mundo faz, algum desafio, algum jogo, alguma brincadeira, e a gente trouxe pro desafio da equipe. Mas o desafio da equipe continua normal, uma vez por mês, aquele desafio grandão, e os da internet toda semana. Bárbara, preparada pra esse novo formato? Não. Não era pra ser seca assim? A gente não gosta de entrevistado que só fala assim ou não. Preparado? Sim, claro que eu estou! Falsa, falsa, falsa. E aí, Marquinhos, porque nessa nova temporada, eu estarei participando também. Quero dizer que o jogo pra você acabou. Meu filho, eu já ganhei sete desafios, aqui não vai ser diferente. Coloca o pai que a vitória vem. Vem aqui, Sansão, a cabeluda da turma. E aí, preparada pra essa nova fase? Você acha que nessa você vai ter mais chance? Só queria falar que quem está escolhendo as provas é a Dona Mira. Então tem alguma coisa estranha na brincadeira. Gente, eu só trago coisa boa pro programa, vocês sabem disso, né? E a trend de hoje vai ser muito animada, um negócio que todo mundo que está aqui gosta. Eu não gosto. Bom, vamos para esse desafio, roda o vídeo aí da trend que nós vamos fazer hoje. Bom, vocês viram aí a palhaçada que nós vamos ter que fazer. A gente já está com os equipamentos aqui separados, barbante, salsicha e uma tesoura. E agora a gente vai se equipar. Ah, uma coisa que eu queria deixar bem claro. Nós não vamos desperdiçar essas salsichas, mas depois dessa matéria faremos um belo cachorro quente pra equipe, tá bom? Bora se preparar! Bom, eu já estou suando nesse calor, né? De rio preto aqui, de treinar isso. Todo mundo preparado já com as suas salsichas pra fora e... E dependuradas. Bom, vocês viram aí o que a gente tem que fazer, né? A gente vai ter um minuto e meio pra tentar acertar a salsicha. Ah, sabe o que lembra isso? Aquele brinquedo bilboquê? Bilboquê? Bilboquê. É, que você tem que fazer assim com a bolinha e encaixar. Lembra isso, mas só que é com a salsicha... Ouça, a salsicha quebrar. Se a salsicha quebrar, como já aconteceu, a pessoa será desclassificada, porque aí perdemos um alimento. Então bora lá, vou colocar aqui o cronômetro, tá vendo? Ó, cronômetrozinho. Um minuto e meio. Um, dois, três e vai! Todo mundo. Balança. O Marquinho pegou. Não é possível. Não é possível. É? Segundo lugar agora. Segundo lugar. Segundo lugar. Vamos, continuamos. Não, foi mais um minuto e meio. Não. Não? Continua daquele que tá lá. Ai, nossa, meu óculos. Vou ter que tirar o óculos. Peraí, vamos, 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 vamos. Mira, já acabou a competição, pode parar. O que você achou desse primeiro desafio? Eu quero conseguir. Tô chateada. A vida não é assim, hein? Às vezes a gente não... Meu, olha a minha cara, eu tô suando. Olha aqui. Você pensa que é fácil? Não é fácil pôr a salsicha na boca, não. Celina, o que você achou disso? Você é bailarina, eu achei que você ia dar um show, que seu movimento pélvico aí ia, né, jogar a salsicha pra cima. Não tem nada a declarar. Nada. Nada? Nada. Péssimo, péssimo. Vem aqui, Barbarella. Volta aqui. E aí, o que você achou? Eu não participo mais quando o Marquinhos participar. Gente, esse menino ganha tudo. Só porque ele é show off, hein? Se a gente não tiver imagens disso, ele perdeu. Vem aqui, Marquinhos. Douglas, tem imagens disso? Ai, pior que tem. E aí, Marquinhos? E outra, eu gravei do meu celular, escondido, tá bom? Eu tenho provas que provam que... Provas que provam é ótimo, né? Eu tenho vídeos que provam realmente que eu sou vitorioso mais uma vez. É isso. Ai, esse vai ser o novo desafio Trends. Toda semana, um desafio da internet pra você. E o de hoje foi o da Salsicha. Até o próximo. Simplesmente chorando. Simplesmente chorando de... Yuri, o que que você achou disso? Sem palavras, Yuri. Sem palavras. Achei o máximo. Parabéns pela coragem de todos que participaram. Eu achei que ia ser mais fácil. Mas foi difícil. Foi só... Uma droga correndo querendo roubar a Salsicha. Tudo nossa. Tem hora, gente. Essa daí foi a primeira, tá? A primeira gravação. Mas vem muito mais por aí. se você se divertiu. E se você tiver uma Trendzinha aí engraçada que você sempre vê e lembrou da gente, manda no nosso WhatsApp que a gente faz com a equipe aqui. Combinado? Vamos dar risada juntos, né? Ó, ok? Então, vamos lá.